Sejam bem-vindos ao nosso vídeo de hoje, onde vamos apresentar para vocês uma excelente casa, terra situada aqui no bairro Jardim Motorama, na Zona Leste de São José dos Campos. Casa com terreno de 250 metros, 189 de área construída. Excelente casa que nós vamos estar conhecendo hoje, certo pessoal? Convido vocês aqui a ver nosso espaço de garagem aqui na parte frontal da casa, onde temos exposição para três veículos com possibilidade de fazermos a colocação de uma quarta vaga, tá bom? Temos dois corredores aqui, temos o corredor que dá acesso à edícula que tem lá no fundo, tá bom pessoal? Temos uma edícula lá com banheiro, dormitório e cozinha, tá bom? E aqui na parte principal da casa nós temos uma casa com três dormitórios, tá bom? Temos aqui o espaço da sala que nós vamos mostrar para vocês, tá bom? Vamos dar início aqui a parte da sala, onde nós podemos ver aqui espaço legal, espaço amplo, tudo aqui com taco de madeira, excelente espaço de sala aqui, tá bom pessoal? Maravilha, show de bola, a sala tá bem bacana. Temos a janela aqui que dá a vista para a frente do imóvel, espaço aí para a colocação de sofás, tá bom? Excelente espaço que nós temos aqui de sala. Dando continuidade aqui nossa visita, nós vamos chegando aqui na parte da cozinha, cozinha aqui com espaço para a colocação de mesa para seis lugares, espaço de instalação aqui da cozinha bem legal, tá bom pessoal? Maravilha, tudo aqui com esse azulejinho aí, mais tradicional, de casa de vó, não é mesmo? Muito bacana. Então, aqui nós temos esse espaço aqui da cozinha, ali o gabinete, espaço para pia, colocação aí dos seus utensílios de cozinha aqui, tá bom pessoal? Show de bola. Nós temos aqui um corredor que dá acesso à parte do fundo aqui da casa, tá bom? Espaço aqui para a colocação do gás, de forma externa, tá bom? Ali a porta que dá acesso ao corredor lateral da casa, tá? Que dá acesso ali na parte da frente. E temos aqui o espaço do corredor aqui, tá bom pessoal? Que dá o espaço lá no fundo, que nós não vamos poder mostrar para você exatamente o fundo ali atrás, que temos uma cachorrinha que é bem bravinha. Mas, dando continuidade aqui, nós vamos estar indo agora lá para a parte interna da casa, onde nós temos três dormitórios, sendo aqui uma suíte, tá bom pessoal? Nós vamos estar mostrando para vocês. Aqui, corredor de acesso, lateral, aqui na parte interna, tá bom pessoal? Nós temos aqui, nesse primeiro cômodo, o primeiro dormitório, dormitório bem bacana, piso de ar dose aqui, tá bom pessoal? Janela que dá acesso aqui para a lateral da casa. Excelente espaço de quarto aqui, tá bom pessoal? Maravilha. Vamos dar sequência aqui. Nós temos o dormitório número dois. Aliás, antes temos aqui o banheiro social. Excelente espaço de banheiro. Espaço ali para a colocação do box direitinho, tá bom? Show de bola. Aqui o nosso banheiro social. Aqui no próximo dormitório, nós temos o dormitório número dois. Excelente espaço aqui também, tá bom pessoal? Maravilha. Janela que dá acesso aqui à parte do fundo da casa. O nosso amiguinho pulando ali. Show de bola. Esse é o dormitório número dois. Lembrando que aqui são três dormitórios, uma suíte, tá bom pessoal? E temos a edícula lá no fundo também, tá bom? Então você tem mais aí, toda a edícula lá atrás. É isso pessoal. Esse imóvel está disponível com a gente aqui na Imobiliária Impera. Imobiliária focada na venda e locação de imóveis aqui na Dona Leste, São José dos Campos. Uma imobiliária que está aqui focada na nossa área de atuação. Se você tem interesse em que trabalhamos com o seu imóvel como esse, é só nos acionar.